Música Que o filme sobre Napoleão estreou no Brasil todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é a minha opinião sobre o filme do Napoleão. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Storytour. Eu sou o professor Danilo e hoje vou fazer uma pequena análise crítica do filme Napoleão de Ridley Scott. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu te dar um recadinho rapidinho. Esse recado é pra você que gosta do canal, gosta de história e quer ter conteúdos exclusivos. Para isso, basta entrar para o Storytour Flix, que é o clube de membros aqui do YouTube. Pagando o preço de uma paçoca por mês, você recebe conteúdos exclusivos semanalmente. E se você assinar o clube de membros hoje, já tem uma porrada de vídeos aí pra você conferir. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na Rede das Dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. No mais, bora pro vídeo. Desde que eu comecei a produzir vídeos aqui no canal, me interessei um pouco mais pela história da monarquia francesa, pela Revolução Francesa e, consequentemente, pela Era Napoleônica. E Napoleão Bonaparte se tornou uma figura histórica que eu fiquei bem curioso pra conhecer um pouco mais com afinco a história dele. Tanto é que produzi vários vídeos aqui no canal, tem biografia dele em duas partes, de quase duas horas, tem da Josefina, tem dos irmãos dele e por aí vai. Até que eu comecei a ver notícias de que iria sair um filme sobre ele e seria dirigido pelo Ridley Scott. Esse diretor é bem conhecido por filmes de ficção científica, tipo Perdido em Marte, Alien e Blade Runner, mas ele também é conhecido pelos filmes épicos. Só que os filmes épicos dele ou é 8 ou é 80, porque ou é muito bom ou é ruim demais. Nessa lista dos bons a gente tem Gladiador, Cruzadas, a versão do diretor, porque a versão que foi pro cinema é bem ruimzinha, e o bem recente, O Último Duelo. Já na lista das bombas a gente tem Robin Hood, Exodus e o 1492 que narra a viagem de Colombo pra América. E quando se fala em Ridley Scott e filme épico, Fidelidade Histórica passa longe. Ridley Scott e Fidelidade Histórica é igual Neymar e Fidelidade, não existe. Então se você tá esperando que o filme Napoleão tenha uma veracidade histórica, já começa errado por aí, porque o filme não é um documentário e nem um documento histórico fidedigno. É como diz o historiador Mark Ferro no seu livro Cinema História, um filme histórico ele tem mais a ver com a nossa época do que a época que ele tá tentando retratar. O elenco de Napoleão também era algo que tava trazendo uma expectativa muito grande, já que tem Joaquim Fênix, um dos melhores atores da atualidade, e Vanessa Kirby que interpreta Josefina, ela que já mandou muito bem nas duas primeiras temporadas de The Crown como a Princesa Margaret. Outra coisa relacionada à Fidelidade Histórica é que o filme não se baseia em nenhuma biografia que está no mercado. Pelo menos é isso que o roteirista David Scarpa comentou. Por exemplo, o filme Maria Antonieta de Sofia Coppola é baseado nesse livro aqui, na biografia da Antônia Fraser, da Maria Antonieta. Tá até aqui na capa a Mary Jane que interpreta a Maria Antonieta. É também o caso do filme Oppenheim, que é baseado em uma biografia sobre o Oppenheim. Já esse aqui, Napoleão, é baseado nas ideias do David Scarpa. Talvez isso ajude a solucionar alguns problemas que a gente pode encontrar durante o filme. Mas enfim, dito tudo isso, vamos começar com a análise, onde eu vou falar na primeira parte o que eu achei de bom. Pra gente começar lá em cima e depois ir descer na ladeira. A primeira coisa que eu quero destacar nesse filme é a ambientação histórica, com figurino, penteados e o cenário como um todo. O filme começa ali em 1793, quando Maria Antonieta é levada para a guilhotina e termina com a morte do próprio Napoleão. Isso não é spoiler, porque a gente já conhece pela história. Mas é bem legal de perceber como eles foram jogando na tela essa mudança de figurino, penteado e até a caracterização ao longo dos anos que foram passando na tela. O que não é bom é que Josefina e nem Napoleão Bonaparte aparentam a idade que tem. Nem lá no início do filme e muito menos no final. A primeira coisa é que Josefina era mais velha que Napoleão. E no filme ela aparenta ser mais nova e a atriz é mais nova que o Joaquim Fênix. Mas é legal a gente ver que lá no início do filme, a Josefina está com o cabelo curtinho porque era o penteado que as mulheres usavam durante a Revolução Francesa, que era o corte à la guilhotina, que elas cortavam o cabelo para a hora que elas iam para a guilhotina. E a Josefina utilizava esse corte de cabelo que a gente pode muito ver nas pinturas. O penteado, a barba dos homens também está magnífico. Tanto aquela costeleta grande que a gente pode ver nas pinturas, como o cabelo um pouco mais ondulado. E o do Napoleão é um show à parte. Mesmo o Joaquim Fênix parecendo o Chaves, porque ele é o mesmo desde o início do filme, lá em 1793, até ele estar lá em 1815. Então mesmo ele sendo o Chaves, ele ficou muito bom nessa caracterização de cabelo e de uniforme. O figurino é um show à parte. Tanto o feminino, nos vestidos da Josefina, que eu já até tinha comentado no trailer, quanto o do uniforme dos homens. É bem legal a gente ver também a comparação com as pinturas. Que tem lá o Napoleão ainda como capitão, lá no cerco de Tulum, que ele tem uma roupa que aparenta ser um do quadro. Depois, quando ele vai para o consulado, ele está com a roupa vermelha, tal qual era na época. E por aí vai. As roupas são, assim, magníficas. Aquele casaco cinza que ele utilizava nas batalhas, também dos quadros que a gente pode ver. Bem perfeitinho. Isso daí, eles mandaram bem. Fora isso, tem todo o cenário, né? Os palácios, o Louvre. Não tem a pirâmide como tem antigamente, né? O Louvre, onde ele ficou durante o consulado, está bem restaurado, está bem bonitinho também. Mal Maison, que é o castelo onde ele ficava com a Josefina, que era a morada dele, também está bem reproduzido. Então, esse é um aspecto que eu gostei bastante. Outro aspecto legal e que se relaciona com essa questão das pinturas, é que o diretor pegou pinturas da época e reproduziu em tela. Um caso bem notório é da coroação de Napoleão de Jacques-Louis Davi. Ele colocou a cena como se fosse essa pintura aí do Jacques-Louis Davi. Que é uma pintura bem famosa, tem algumas mentirinhas ali. Mas ele transpassou muito bem para a tela e eu gostei bastante disso. A gente pode ver também esse aspecto em outras cenas, como o golpe do 18 por Mário. Que parece mesmo uma pintura que foi colocada em tela. Então, nesse aspecto, eu gostei demais. Outra coisa boa, mas que o diretor não soube explorar muito, é a questão das cartas que o Napoleão enviava para a Josefina e que a Josefina enviava para o Napoleão. A princípio, ele tentou fazer uma narrativa em que contasse a história através dessas cartas. Só que ao longo do filme, ele vai deixando de lado até que ele esquece. E volta, depois, depois esquece e por aí vai. Por quê? Isso daria uma chance do diretor fazer vários Napoleões ao longo do filme. O Napoleão que é visto pela Josefina. O Napoleão que é visto por ele. O Napoleão que é visto pelos ingleses. O Napoleão que é visto pela França. E por aí vai. Só que o diretor não explora isso. Quando ele explora, é legal. Mas isso é raro e ele deixa de lado. Porque, tipo, ao longo do filme tem uma pegada tipo isso daí. O Napoleão, ele faz uma narrativa e a outra pessoa chega para ele e fala. Mas isso daí aconteceu em outro lugar. Não foi com você não. Você está mentindo. Praticamente isso daí. Então seria um aspecto legal do diretor jogar para o espectador o Napoleão que ele quer construir. Seja o Napoleão que é visto nas cartas, na tela ou na história. E agora a gente parte para o que eu não gostei no filme. Começando com o romance. Primeira coisa que quando saiu as notícias, dizia que o filme se basearia no romance tóxico entre Napoleão e Josefina. Tem um pouco disso no filme, mas ele não chega onde o diretor queria. Ou se ele queria chegar nisso, ele falhou miseravelmente. Primeiro que ele tenta relacionar o romance de Napoleão e Josefina com a história da França. Enquanto eles estavam juntos, a França estava em ascensão. E quando eles se separaram, começou a entrar em ruínas. Assim como a história de Napoleão. Só que isso ficou apenas no papel, porque em tela a gente não vê nada disso. Primeiro porque o Napoleão de Joaquim Fênix é decepcionante. Ele é um dos maiores atores da atualidade, só que Napoleão ele mandou muito mal. Ele tem a mesma cara do início ao fim e não se destaca muito. Então eu particularmente não gostei dele não. Ele tem trabalhos aí muito melhores. Vide aí o Coringa e o próprio Comodos lá no Gladiador. Então eles colocam lá no post do filme que o Napoleão é um tirano. Mas isso ele responde no filme? Ele mostra no filme que o Napoleão é um tirano? Não, não mostra nada disso. Primeira coisa, o Napoleão Real mandou executar soldados rendidos lá em Jaffa durante a campanha no Egito. No filme mostra isso? Não, mostra os caras bombardeando a pirâmide lá de Gizé. Aconteceu isso na história? Não, a campanha das pirâmides foi um fracasso durante o filme. Segunda coisa, eles mostram a tirania de Napoleão querendo guerrear, querendo dizimar a população com as suas guerras? Não, não mostram nada disso. Pelo contrário, eles mostram que Napoleão é um cara que estava todo tempo buscando a paz e ele tinha certa reverência com os outros reis. Então se eles queriam passar essa imagem de tirânico, não passaram essa imagem de tirânico aí do Napoleão. Mas por outro lado, eles não passaram a imagem do estrategista, do político, que era o Napoleão Bonaparte. Porque meus amigos, a gente está falando de Napoleão Bonaparte. O cara que leu O Príncipe de Maquiavel e disse que Maquiavel estava errada. Então se ele sabia de política, ele sabia muita coisa de política. Ele só conseguiu chegar ao cargo de Imperador da França graças à política. Então ele teve muita corda ali por debaixo dos panos, ele teve muita conciliação, ele teve muita coisa envolvendo política. E no filme, o máximo que tem de política é durante o golpe do 18 por Mário, mas eles passam por isso daí, nada a ver. O que prejudica a imagem do Napoleão durante o filme. Se ele não é um político habilidoso, então ele é um militar estrategista foda. Só que no filme também não aparenta ser isso, porque aparentemente o roteirista colocou Napoleão na hora certa e no lugar certo. E ele só vai lá, dá as ordens e ele vence as batalhas. Praticamente é isso. Não mostra como ele é um estrategista foda, não mostra como ele foi subindo de cargos dentro do exército, as táticas que ele utilizava. Isso daí não mostra. Parece que, como fala durante o filme, que ele estava ali pelo destino. Era pra ele estar ali naquele lugar, naquela hora, e ele consegue tudo aquilo que ele conseguiu. Outra coisa que o filme fica devendo é na questão familiar de Napoleão. Quando alguém fala de algum filme de Napoleão, pra mim deveria ser tipo Poderoso Chefão. Alguém que vê a família como algo prepoderante para a sua carreira e para a sua vida. E o Napoleão de verdade era tipo isso, porque desde cedo ele teve a responsabilidade de cuidar da família e depois de cuidar da própria França. Então pra mim, a família dele tinha que estar ali todo o tempo junto. Até aparece no filme, mas não é muita coisa, não tem nenhuma problemática. Os irmãos são quase inexistentes, com exceção do Lucien que ajuda ele no golpe do 18 Brumário. E por último, vamos falar das batalhas. Ao longo do filme, eles abordam 6 batalhas das mais de 60 que o Napoleão lutou. Então tem o Cerco de Tulum, o Vendimário, a Campanha do Egito, Austerlitz, Moscou e o Waterloo, que é onde ele perde de vez. Das 5 primeiras batalhas tem aspectos aí que são bons, mas nenhum assim diga e não diga Pô, isso aí vai entrar pra história, isso daí que a partir de hoje mudou a história do cinema. Nenhuma delas vai ter esse aspecto. Já a última, ela é bem legal, ela é bem trabalhada e dá uma certa tensão. Quando eu falo de tensão é porque a gente já sabe o que ocorreu. Então a gente meio que, pô, ele vai conseguir. Só que o diretor, ele deveria criar uma tensão pra gente acreditar que ele pode perder pra depois ele dar a nossa recompensa. Pô, ele venceu, ele é foda. Porque é outro aspecto que não mostra no filme o Napoleão ser um líder militar bem exemplar e um líder militar que é seguido às cegas pelos seus soldados. Ele basicamente é um cara que tá ali só pra dar ordem. Ele não é aquele cara carismático que leva as massas pra morrer, pra lutar por ele. Também não é aquele político que leva o povo a querer ele imperador da França. Tá vendo? É isso que faltou. Um pouco desse Napoleão estrategista aparece em Tulum, mas é bem rápido. Poderia ter aparecido novamente na Batalha de Austerlitz, mas só que não foi bem aproveitada não. Que é o seguinte, a Batalha de Austerlitz, ela acontece logo depois da perda lá em Trafalgar. Onde Napoleão tem que descer lá do norte da França com suas tropas até a Áustria pra evitar que o exército russo se unisse com a Áustria. Então teve toda uma estratégia, teve toda uma movimentação de tropas que fez com que essa vitória em Austerlitz fosse a maior de Napoleão Bonaparte. Só que no filme parece que foi só uma emboscada. Ah, nós estamos escondidos aqui na montanha, os caras vão passar ali, a gente joga as bolas no gelo e tal, eles vão morrer. Pronto, acabou. O filme deixou de lado toda essa estratégia. O que também faltou em Moscou, porque mostra eles indo, tem um pouco de guerra de guerrilha, mas bem pouco mesmo, e eles chegam em Moscou, incendeia e eles voltam. Todo sofrimento que ele passou de levar 600 mil homens e perder 550 mil é deixado também de lado. Já a campanha no Egito, meu amigo, além de ter ali uns erros históricos crassos, tem uma cena bem vergonha alheia, que o diretor queria fazer uma comédia, só que pra mim não deu certo não. A comédia dele lembrou Kazaguchi, quanto a comédia romântica envolvendo ele e a Josefina, lembrou Kazaguchi, que também é um filme dele. Agora a batalha de Waterloo, essa sim, meus amigos, valeu a pena, porque ela construiu uma tensão e entregou essa tensão. Quando eu falo disso, eu lembro de Oppenheimer, porque a gente sabia que o cara ia fazer a bomba atômica, ele ia testar, ela ia dar certo e tal. Só que no filme, o Christopher Nolan cria essa expectativa, ele cria essa atmosfera. E se der errado? E se não der? E acontece isso em Waterloo. Por quê? Nessa batalha também tinha essa questão de o exército napoleônico ser bem inferior ao número de soldados do exército inimigo, porque tinha o exército prussiano junto ao exército inglês. Então ele tinha que fazer essa batalha antes dos exércitos se unirem. Ele ia primeiro atacar o exército britânico e depois atacar o exército prussiano. Só que a chuva fez com que ele atrasasse o ataque e aí os exércitos se juntaram e derrotaram o Napoleão Bonaparte. Eu tô falando de história, não tô falando do filme. E isso não é um spoiler. Ou é, e desculpa aí. Então nessa batalha final em Waterloo, ela conseguiu criar essa tensão e entregou uma boa batalha pra gente ver em tela e se maravilhar. E por último, vamos para as considerações finais. Napoleão é um bom filme? Sim, é um bom filme. Mas ele não é espetacular, que é algo que eu criei na minha mente que esse filme seria espetacular. Além desses problemas que eu apresentei ao longo do vídeo, tem o problema dos lapsos temporais. Tem cenas que se passam numa época, pula pra outra sem estar diretamente ligada. E se você não conhece um pouco da história do Napoleão, você vai ficar perdido. Tipo, por que ele tá fazendo guerra com a Inglaterra? Por que ele vai tomar o porto de Tulum? Por que ele entrou nessa batalha? Por que ele quer a paz? Então isso daí é deixado de lado todo o tempo. A gente pode ter esperança que o diretor falou que vai ter uma versão de 4 horas, que vai ser lançada na Apple TV, aí daqui a um tempo. Então é mais uma hora e meia de filme, mais ou menos, que dá pra ele abordar mais essa figura de Napoleão político, Napoleão com a família, e também um pouco mais das estratégias da batalha. Então assim, gostei do filme? Gostei. O filme é bom, mas não é espetacular. Ele é uma nota 6 de 10. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo, e espero que vocês tenham gostado. Se você já viram o filme, comente aqui o que você achou. Se você ainda não viu, depois de ver, comente aqui o que você achou, e o que você achou da minha análise sobre o filme. Outra coisa é que futuramente eu acho que vou lançar um filme destrinchando alguns aspectos errados da história que tem dentro do filme. No mais, considere ser um membro do canal, se não é inscrito, se inscreva, e deixe o joinha nesse vídeo. Falou? Tchau. 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 Tchau.